Agora vamos falar, infelizmente, da guerra no Oriente Médio. Hoje o conflito chega ao seu décimo dia e as últimas atualizações não são animadoras, já que um possível fim não parece nada próximo. No fim de semana, inclusive, foi marcado pela escalada de violência na região. Depois dos inúmeros ataques na faixa de Gaza nos últimos dias, agora o governo de Israel também entrou em conflito com o grupo extremista Hezbollah, no Líbano, ao norte de Israel e também na Síria. Além disso, há um aumento da tensão com o Irã. Até o momento, o conflito já soma mais de 4 mil mortes, além de 199 reféns na faixa de Gaza, segundo informações das Forças de Defesa de Israel. Mais informações e detalhes sobre a guerra você pode ler no metropolis.com.